Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web com Java. Nessa videoaula, a gente vai dar continuidade então à construção da nossa tela de cadastro de estados. Nós já fizemos a parte de salvar, só que quando eu precisava ver os dados que eu salvei, eu tinha que vir aqui no MySQL para ter certeza que ele estava gravando. O ideal é que esses dados apareçam para mim em uma interface. Quando nós montamos a nossa tela, nós já fizemos um Data Table. O Data Table serve para exibir resultados de pesquisa. Então, é isso que eu vou estar fazendo agora. Então, nessa videoaula, o objetivo vai ser eu pegar as informações que estão no banco de dados e exibir no Data Table. A primeira coisa que eu vou ter que fazer, se eu quero exibir dados, quando eu quero trabalhar com dados, eu quero trabalhar com um modelo. Então, eu preciso criar um modelo para que possa popular essa tabela. Para isso, a gente vai vir aqui no estado bin, deixa eu maximizar aqui. Eu vou ter que criar uma variável que vai ser o modelo da tabela, ou seja, que vai armazenar os dados que a tabela possui. Esse tipo de dado nada mais é do que uma lista. Então, eu vou criar aqui uma lista de estados. Então, eu vou criar aqui, private, vou L maiúsculo contra o espaço para fazer a importação. Eu vou importar o list do Java util. Toma cuidado que existem outros. Na verdade, existe. Deixa eu mostrar para vocês. Existe um, dois, três, quatro lists. Eu quero o list do Java util. É o que ele importou aqui. Então, eu quero uma lista de estado. Eu vou padronizar assim. Quando for um estado, eu vou usar o singular. Quando for vários estados, eu vou usar no plural. Então, aqui eu vou chamar de estados. Porque são vários estados que eu vou querer armazenar. Mas você pode dar o nome que você achar melhor. Então, se você quiser chamar de x, y, fica à vontade. A gente viu que quando eu crio um modelo, eu preciso criar get set para ele. Então, eu vou vir aqui, depois do set estado. Vou escrever a palavra get, dar ctrl espaço. Escolher get estados. Vou vir aqui e escolher set, ctrl espaço. E set estados. Beleza. Depois que você criou o get set, já é possível você vincular a visão com o modelo. Vamos fazer isso agora, então. Deixa eu parar o meu tom cat aqui. Eu vou vir aqui na minha visão. E vou vincular ela com o meu modelo. Para você vincular, nós usamos aqui, a gente vai usar uma propriedade que a gente já aprendeu. É a propriedade value. A propriedade value, a maioria das vezes, ela é usada quando você quer vincular um componente da visão com o atributo do modelo. Então, para a gente vincular, a gente usa o L. A gente já viu o L, que é o sharp. Abre e fecha as chaves. Dentro das chaves, você dá ctrl espaço. Você escolhe o estado bin, ponto. Aí você dá ctrl espaço. Aí você vai escolher o estados, no plural, o que é o list. Então, beleza. Vinculamos a nossa visão com o nosso modelo, que é esse daqui. Só que se rodar, ainda não vai aparecer nada. Vou até rodar para vocês verem. Por quê? Porque o nosso modelo está vazio. O ideal, agora, eu tenho que preencher esse modelo. Preencher como? A gente vai preencher com uma listagem. Então, aqui, o modelo, ele está vinculado, mas ainda não tem nada. Agora, então, o que eu vou precisar fazer, eu vou ter que, basicamente, exibir a informação. Então, antes de exibir a informação, eu preciso, lá no meu controle, carregar os estados. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, pode ser antes do novo. Antes do novo, eu vou criar um controle, que nada mais é do que um método. Vou chamar ele de public void listar. Como eu vou fazer acesso ao banco, quer dizer que pode acontecer erro. Então, eu vou fazer trycat para isso. Então, sempre que a gente trabalhar com visão, a gente vai acabar trabalhando com trycat. Então, aqui, eu vou colocar, ocorreu um erro ao tentar listar os estados. Então, eu vou colocar uma mensagem, e vou colocar uma mensagem para aparecer no console depois. Beleza. Então, no trycat, sempre que a gente for mexer com alguma coisa de banco, lembrar de colocar para eu fazer o tratamento. Agora, o que eu vou ter que fazer, eu vou ter que preencher essa listagem. Para preencher essa listagem, eu vou pegar, então, essa variável do modelo, e vou preencher ela com informações de banco. Informações de banco, nada mais é do que o estado down. Então, aqui, o que eu vou falar? Vou ter que criar o estado down. Estado down. Estado down. Vou ter que criar. É muito parecido com o que nós fizemos nas videoaulas de teste. E aqui, eu vou falar que a minha listagem recebe estado down.listar. Beleza. Pronto. Montamos o método que vai ser responsável por popular os estados. Só que agora, eu tenho um problema. A questão é, em que momento que eu vou chamar esse método aqui? Nós aprendemos a chamar métodos através de clique no botão. Então, geralmente, nós temos telas que o usuário vai lá, aperta um botão pesquisar, e a partir desse botão pesquisar, ele faz o carregamento. Então, a gente poderia usar esse método se a gente quisesse. Só que a nossa tela, se vocês lembrarem, deixa eu rodar ela aqui, ela não tem nenhum botão de pesquisa. Ela não tem nenhum botão. Porque até eu falei para vocês, eu falei, a gente vai fazer pesquisa e ordenação usando o que o Prime Faces oferta. Então, se vocês olharem aqui, eu não tenho nenhum botão de pesquisa. Aí que vem o macete. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que carregar a listagem no momento em que a tela for aberta. Ou, na verdade, no momento em que o manês de BIM for criado. Beleza, mas como que eu vou fazer isso? Para fazer isso, eu vou ter que usar um comando. Esse comando, ele está, no caso, é um comando de criação. Como que eu vou fazer? Então, vamos vir aqui no estado BIM. Eu vou ter que falar que o meu método LISTAR, ele é chamado no momento em que a tela é criada. Para isso, eu vou vir aqui e vou colocar arroba, P maiúsculo, ctrl espaço. Eu vou procurar postconstruct. Esse aqui, postconstruct. Então, o que que significa o método de postconstruct? O postconstruct, ele é como se fosse um construtor. Deixa eu até apagar aqui o meu tomcat, que eu mexi na parte já. O postconstruct, ele é chamado, na verdade, logo depois do construtor da classe. Então, o manês de BIM é criado. Depois que o manês de BIM é criado, depois que o estado BIM é criado, ele vai chamar automaticamente o método LISTAR. Só para mostrar para vocês, vou rodar aqui. A gente vai ver que ele já vai chamar a pesquisa. Só que ainda ele não vai mostrar nada. Então, aqui, o meu tomcat está carregando. Então, aqui, ele vai demorar um pouco no começo, por causa da criação da fábrica de sessão. Olha como que ele trouxe, tudo zoado. Mas, se você olhar aqui, ele fez a pesquisa. Está aqui. Ele fez a pesquisa. Ele fez a pesquisa. O problema, agora, está em eu acertar a visão. Então, quer dizer que o meu controle, ele atualizou o modelo. Ou seja, ele já foi populado, mas agora eu preciso acertar a minha visão. Tá, como que eu acerto a visão? Agora, eu vou ter que desenhar cada um desses dados aqui. Vamos acertar isso agora, então. Agora, eu vou ter que mexer na visão. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ensinar o Java a desenhar um estado, uma tabela de estados. O problema é como fazer isso. O Java, o Jcf, na verdade, ele funciona assim. A pergunta, ele falaria mais ou menos assim. Me ensina a desenhar uma linha que eu desenho as demais. Por quê? Se eu ensino ele a desenhar uma linha de estados, ele desenha duas, ele desenha três, ele desenha mil. Tá, então, para isso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar um negócio que a gente chama de cursor. Quem já mexeu com banco de dados, já deve ter ouvido esse termo. O cursor, geralmente, é um tipo de variável que ele aponta para o registro corrente. Então, eu vou criar esse cursor. Esse cursor, eu ensino ele a desenhar um estado. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse cursor, para ele no primeiro estado, desenha a primeira linha. Para no segundo estado, desenha a segunda linha. Para no terceiro estado, desenha a terceira linha. Para no quarto estado, desenha a quarta linha. Tá, e esse cursor, qual que é o tipo dele? O cursor, ele sempre vai ser do tipo da lista. Ou seja, se eu tenho uma lista de estados, o cursor vai ser do tipo estado. Se eu tenho uma lista de cidades, o cursor vai ser do tipo cidade. Tá, para eu criar o cursor, eu vou ter que vir aqui e usar uma propriedade. Essa propriedade chama-se var. O var, você vai declarar um cursor. O nome, você pode dar qualquer nome que você quiser para o cursor. Você só tem que lembrar que o tipo do cursor, ele é do tipo da lista. Então, aqui eu tenho uma lista de estados. Se eu chamar o cursor de x, x vai ser um objeto de estado. Então, é assim que vai funcionar. Geralmente, o que a gente faz? Para não, alguns autores preferem chamar de cursor mesmo. Outros preferem chamar de singular. Então, para dizer que é um estado. Então, eu vou vir aqui, por exemplo, eu vou chamar de estado mesmo. Então, o meu cursor, eu vou chamar de estado sem usar o L. Então, eu não vou usar o Sharp, abre e fecha a chave. Então, não confundam com esse estado aqui. Esse estado aqui é o que eu uso para o cadastro. Esse estado aqui é o que eu vou usar para iterar a minha tabela. Esse estado aqui, ele só existe dentro do data table. Ele não existe fora. Então, agora eu criei aqui o meu estado. Agora, o que eu vou ter que fazer? Aqui dentro do pcolum, lembra que quando a gente criou os pcolum, eu falei assim para vocês. Olha, pessoal. Vamos colocar já abre e fecha, porque depois eu vou precisar colocar algo no meio. Chegou o momento. Então, aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma tag que chama-se Output Text. O Output Text, ele serve para você imprimir coisas. Então, eu passo o value dele. O que eu passar aqui no value pode ser um texto, como pode ser um objeto. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar o cursor para ele aqui dentro. Então, aqui dentro eu vou usar o L e vou passar o cursor, estado. Aí, do estado, você tem que falar qual é o campo que você quer usar. Então, é só você dar ponto contra o espaço. Ou o arquidê ponto, ele já aparece. Aí, você vai escolher, estado, ponto, nome. Pronto. Então, aqui vai o nome do cursor e aqui o nome do campo. A mesma coisa com a sigla, H2 ponto, Output Text. Aí, eu vou colocar o L, o nome do cursor, estado, ponto, o nome do campo, sigla. Tá. O que isso diz para ele? Isso diz para ele assim, eu ensinei ele a desenhar uma linha. Então, no meu caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 estados. O que ele vai fazer? Ele vai parar no primeiro estado, vai desenhar o primeiro estado. Depois, o cursor vai para a segunda linha. Desenha o segundo estado. Depois, vai para a terceira linha. E assim, sucessivamente, até o último estado. Agora, se eu rodar aqui, como eu só mexer na tela, eu posso dar um refresh. Aí, ó. Ele apareceu agora. Então, ele está mostrando para mim os meus dados. Ou seja, eles estão aparecendo agora. Eles apareceram aqui. Falta agora eu, basicamente, acertar a paginação, acertar o filtro e acertar a ordenação. Mas, como a videoaula ficou um pouco longa, eu vou pará-la aqui agora e continuo na próxima videoaula. Fique, então, devendo para vocês finalizar a paginação, finalizar o filtro e finalizar a ordenação. Mas, o de vocês já tem que ter parado nesse ponto onde ele aparece os dados. Ou seja, os dados que estão aparecendo aqui foram os dados que vieram da tabela. Bem, pessoal, é isso, então, que eu queria mostrar nessa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar o canal e a aula. A gente se vê na próxima. Abraços. Até mais.